Eu vejo que rola uma diferença nos termos de político, você ser político e você fazer politicagem. É diferente, né? Porque politicagem parece uma coisa meio jocosa. Sim, negativo, né? Negativo, né? Então eu vejo os dois termos. E outra coisa que eu percebo também é o político como adjetivo, ou seja, se eu tenho, por exemplo, um caso dentro da empresa que não está sendo aprovado por um motivo político, você simplesmente... Em caso de que ordem você fala? Por exemplo, uma aprovação de uma proposta para o cliente. Ah, sim. Está acontecendo por um problema político, não está acontecendo por um problema político. O problema político, na verdade, não consegue me dizer nada, porque é subjetivo. É interesse. São interesses entre as pessoas que você não tem como medir se tem boa probabilidade de aquilo ser aprovado ou ter baixa probabilidade. É uma questão política. É porque política é a área da experiência humana em que você lida com o poder. Seja de que tipo for. A política partidária é a política oficial do poder daquela sociedade. Então você tem regras, tem partidos, tem poderes da república, tem jogos, quer dizer... E é melhor que você tenha políticos profissionais mesmo. Um dos grandes equívocos é achar que se você eleger um deputado federal de 18 anos é lindo. Ele provavelmente é um bobo que não entende coisa de nada, porque quando você tem 18 anos você não sabe nada. Pela idade mesmo, não é porque você não tem QI, como se fala por aí. Não, é porque você não tem experiência. Agora, num ambiente como você está falando da empresa, onde você tem uma intenção fundamental, essa é a leitura que eu venho a construir nos últimos tempos, assim, o objetivo da empresa é a sustentabilidade econômica. Inclusive, porque se ela não tiver lucro, ela não paga as contas, ou paga imposto, não paga colaborador, como está bonito falar, porque continua sendo funcionário, mas agora se chama de colaborador. Quer dizer, é essa... Família. É, família. Inclusive, a gente criticou isso aqui, a gente fez um episódio, o RH é o bobo da corte das empresas com o Felipe Dias, e a gente criticou justamente, ele chegou criticando isso, o colaborador. Então, você tem toda uma linguagem para supostamente escamotear justamente a violência que tem dentro da empresa. E com isso eu não estou nem dizendo que a empresa é malvada, eu estou dizendo que as relações comerciais pressupõem violência. Isso é política. Política fala de poder, e poder é violento. Você tem que criar métodos para que essa violência seja de alguma forma civilizada, produtiva, organizada, mas deixada a si mesma, ela é sempre violenta. E as empresas, nos últimos tempos, elas têm transformado a sua cultura para dizer que, na realidade, ela não quer só lucro, ela quer ser uma entidade republicana. Então, ela está preocupada com diversidade, está preocupada com direitos humanos, está preocupada com o meio ambiente. Amazônia. É, mas isso tudo, na verdade, está dentro da esfera de um grande marketing. Que nem você falava do liquidinho, o cara quer, de alguma forma, mostrar que ele está bem posto, na empresa, no próximo emprego, porque, com o advento das redes sociais, e as redes sociais são marketing digital. Você faz marketing 24 horas por dia. Na pizza que você come, ao emprego que você tem, ao hotel que você foi, e para isso você tem que vender a imagem de que você tem sucesso, que você é próspero, e que agora você tem todas as ideias corretas do mundo. Você adora todas as minorias, você não tem nenhum sentimento baixo na sua alma, não tem nenhuma sombra, não tem nenhum preconceito. Isso tudo é mentira, porque todo mundo tem.